Abusada, mente, abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai bater Ela vai quicando Ela vai sentando Abusada, mente, ela vem bater Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusada, mente, abusada, mente Mas só que essa porra é tudo na conta Abusada, mente, abusada, mente Abusada, mente, abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai quicando Ela vai sentando Ela vai sentando Abusada, mente, ela vem bater Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusada, mente, abusada, mente, abusada, mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente, ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai quicando Ela vai batendo Ela vai batendo Ela vai quicando Ela vai sentando Abusada, mente, ela vem bater Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusada, mente, abusada, mente Mas só que a profissão das mina é tudo na conta Abusada, mente, abusada, mente, abusada, mente Abusada, mente, abusada, mente, abusada, mente Ela vem quicando Ela vai bater, ela vem quicando Ela vai sentando, abusadamente Ela vem batendo, ela vem quicando Ela vem tremendo, abusadamente Abusadamente Obvete, obvete, essa porrê, é tudo na corna Abusadamente Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente Ela vai bater, ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai bater, ela vem quicando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo, ela vem quicando Ela vem tremendo Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente Abusadamente Ela vai batendo, ela vem quicando Abusadamente Ela vai batendo, ela vem quicando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quicando, ela vem tremendo Abusadamente 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 Ela vem apid math Dia vem batendo... Bate